Bom dia! Cheguei! Vambora! Vai meter o fogo ali, ó! Zoar o negócio, hein? Vambora! Mais um dia aí, graças a Deus! Mais um dia de vitória, mais um dia de glórias! Tô eu aqui com a minha velha caixinha de bala, porrada de bala, espero vender tudo como sempre faço, espero sempre vender tudo, essa é a minha meta! E ainda eu trago mais algumas coisinhas aqui na mochila, eu saio carregado, abessoados! Pra quem não me conhece, meu nome é Augusto Rocha, eu sou empreendedor, eu vendo no sinal! Eu vendo mesmo, foi onde eu me encontrei e passo pra vocês uma mensagem que pode mudar muito, muito sua vida! Só basta ter disposição e querer fazer, porque é possível sim, você não precisa ficar se humilhando! Quando eu falo e repito, porque muitas pessoas pensam que precisa ficar se humilhando, é, sabe? Com historinha triste, então não venda, não venda a sua história, a história triste não! Então, venda o produto, trabalhe pra você vender o produto, tá bom? Não histórias, beleza? Então, vai, levanta a cabeça e vai pra cima, fazer acontecer, é só pegar o produto, gente, com menos de 10 reais dá pra você começar o seu investimento! Sabe o que é o maior problema das pessoas? É que elas querem tudo imediato! E as coisas não são assim, tudo imediato, entenderam? Não é imediato, pô! É um processo, tem um processo de aceitação, tem um processo de conhecimento, tem um processo de luta constante, então não é assim, de uma hora pra outra, que você vai obter resultados! Às vezes você não se adapta a nenhum lugar, você tem que procurar outro lugar, entendeu? É assim que funciona, é um processo, tudo na vida é um processo, se você não tiver paciência e persistência, a gente não consegue nada na vida, a gente não consegue mesmo nada na vida, certo? Então, vai lá, opre esse produto, continua na sua fé, na tua luta, porque eu posso ter certeza que a vitória é certa, quem implante acolhe! E bora pra pista aquecer os bolsos, o dinheiro tá andando a todo momento, gente, essa caixinha aqui é pesada, hein? É pesadinha mesmo, o dinheiro tá andando a todo momento e bora fazer acontecer, glória a Deus pelas suas vidas! Ah, hoje é o 14º dia, 14 dias da missão rumo ao iPhone! Acontece, eu acho que tudo acontece, é, proposta assim, essa moça aqui, ela deixa o carro aqui, eu dou graças a Deus que ela tá deixando o carro aqui, até então dá pra ir filmando agora, lá na pista, porque o carro dela tá aqui, certo? A minha abordagem, não dá pra ir me mostrar pra vocês, mas tem muitos conteúdos aí mostrando já, e eu dou graças a Deus, porque aí, quando aparece a fiscalização, enfim, aí eu fico atrás aqui, ó! Vem aqui mesmo, e me escondo ali! Cara, gente, boa, abaixou o vidro lá de cima, lá ele abaixou o vidro, eu falei, ó, obrigado aí! Eu sempre agradeço quando abaixo o vidro, assim, seja grato, seja grato, é muito importante, pô! Aí ele lá em cima, eu olhando pra ele assim, ó, sabe? Eu falei, ó, obrigado por abaixar o vidro aí, cara, tamo junto, ele, ó, Deus abençoe! Abençoe, sabe? Os caras mais firmeiros assim, ó, tipo, né, os caminhoneiros, eu vejo muitas pessoas, os caminhoneiros é mó chato, até nada, eles vão firmeiros, não tem essa de, de... Tem vários tipos de pessoas chatas, não tem como! Tem uns tênis que eu nem lembro o que tinha em casa, não ouvi, ó! Às vezes lembro, mas eu esqueço, né? Graças a Deus, hoje eu posso esconder o tênis que eu uso! Quem não tinha nem um par de tênis, glória a Deus por tudo! O tia Leia Correca! É, o bolo é louco, o mundo gira, o mundo dá volta! Todo momento! Aí é o sinal pra você acordar! Eu fico bem aqui, de boa! Ah, como que você faz pra vender, Augusto? Gente, eu faço assim, ó, bom dia, com licença, todos os carros, em todos os carros! Bom dia, eu levanto o braço, né? Bom dia, com licença! Balamento, seu calírio, bala de goma? Eu falo os nomes dos produtos! E coloco o produto na cara deles! É, na cara mesmo! E pra eles verem o que tem! E aí eu falo, bom dia, com licença, balamento, seu calírio, bala de goma? Aí eu falo assim, não! Dependendo, ou sim ou não, eu sempre dou no... Quando eu saio fora da abordagem, aí eu falo, tem um ótimo dia! E nessa fé, nessa vontade, eu falo mesmo! Tem um ótimo dia! Entendeu? E é isso que eu faço, pô! Todos os carros, todos! Cansa, cansa! Não é fácil, não! Não espere coisa fácil, porque nada vai ser fácil, não! Principalmente você trabalhar pra você mesmo! Se prepara, pô! Plinta sua mente e vai pras cabeças! Vai e faça o que você quiser! Certo? Ofereça o produto, chama a atenção deles! Fala com eles! Dá um bom dia! Seja feliz no que faz! Ah, pessoal! Iniciei em sete horas, viu? Graças a Deus! Sete horas iniciei! Olha o que o senhor me deu aqui, ó! Levou uma caixinha de métodos! Vocês lembram daquele vídeo? Um vídeo atrás aí, acho que faz um mês o vídeo! É o mesmo senhor, ele me deu! Gratidão! E ô, meu irmão, tudo bem? Da hora! Graças a Deus! Deus te dê muito aquele senhor! Ele leva só uma caixinha e, pô, gratidão demais! Deus é maravilhoso! Ele vê nossas lutas! Ele não esquece de você, não, viu? Pela paradinha básica! Eu ofereço pra trator! Pra todo mundo! Passa todo mundo aqui que eu ofereço! Vamos! Eu não venho a gente, não, pô! Seja feliz, abençoado! Sabe o que você tem que pedir a Deus? Nada! Só agradeça! Ele já fez tudo! 2 horas e 15 Tá vendendo! Bora! Eu tenho certeza que muitos Se pegasse Esse valor de 50 reais Que nem o rapaz me deu Já ia embora! Sendo que eu posso faturar mais Glória a Deus, né? Que nem uma pessoa Se chegar aqui e comprar tudo Rápido Se chegar e comprar tudo rápido Aí ele vai falar Vai embora, vai embora pra casa Não! Se eu posso vender mais Porque eu vou embora Entendeu? Quero ver eu não vender mais Vem pra casa e comprar mais Aí eu falo pra ele Não! Vou embora não! Vou faturar mais! Aproveitar por a benção Que dá pra você, né? A oportunidade! É a benção! Tá boa! Se vocês escutam falar de mim Eu vou pras cabeças Vai escutar mais ainda, viu? Eu vou pras cabeças Acho que muitos vão entender O que eu tô falando Vê isso que não cansa? Cansa, pô! Cansa! E ainda eu que falo com todos eles E eu falo bem alto Vou chamar atenção Cansa! Não pense que é fácil não, viu? Não pensa! Mas não é impossível É possível Basta no querer É aquela coisa que eu falo De constância, né? De constância e a pessoa querer Porque não é nada fácil não, pô! Tem dia que você vai ficar horas Sem vender nada Vai ficar horas Vender uma Uma unidade Então É constância E aprender a lidar com isso Bom dia, senhor! Fala mais, seu calife! Vamos lá, não! Bom dia, senhor! Ótimo dia! Bom dia! Bom dia, senhor! Fala mais, seu calife! Bom dia! Bom dia, senhor! Bom dia, senhor! Bom dia, senhor! Bom dia, senhor! Bom dia, seu calife! Que nem eu falei É todos os carros Eu falo com todos eles Aquele que eu ofereço Eu falo com ele Eu não passo batido Tem que falar com eles Assim você vai ter um faturamento melhor Pode ter certeza Porque ele está interagindo com ele Conversando Agora o cliente comprou Ele falou, mas não, você que grava lá Eu falei, eu mesmo Aí ele falou, me daí Ele não ia comprar não Comprou porque assiste o canal lá Aí pessoal, às 11h15 Glória a Deus Está indo Glória a Deus Glória a Deus Partiu casa, graças a Deus Fiquei 5h na pista Só tenho a agradecer Graças a Deus, trabalhei de boa Eu fico maior feliz Extremamente feliz mesmo Você viu E Pô Se eu te Tem muitos que tivessem ganhado aqueles 50 Eu ia embora Eu não Fico lá, faturo meu dia Bato meia hora De meta de hora Porque é importante Que eu falo pra vocês Bata a meta de hora Pô Fala Vamos ficar tantas horas na pista E dá o seu melhor Dentro dessa hora Que você escolher Dê o seu melhor Ao máximo Certo? Porque aí você Vai entender o que eu estou falando Vai entender Como que é o movimento das pistas É isso mesmo Valeu pessoal Obrigado pelo carinho de todos Dê seu like aí Não custa nada De graça Valeu Muito obrigado Dê seu like Se inscreva Pra quem não é inscrito Que isso vai fortalecer muito o canal Tamo junto Eu estou aqui pra ajudar Não estou aqui pra atrasar ninguém Só estou mostrando pra vocês Uma possibilidade de vocês Ganhar dinheiro Pra muitas pessoas Que Que não sabem o que fazer Que até mesmo Perdeu o emprego Até mesmo O mundo gira Nós sabemos como que é E não é humilhante não Você ir lá e vender Uma bala Você Vender um brigadeiro Enfim O que você quiser vender Não é vergonhoso nenhum Não é vergonhoso nenhum Então faça o que tem que fazer Esse efeito Eu mostro pra muitos Pais de família Pra muitos Que quer Uma renda Que quer Um Um negócio Porque nada melhor Do que você lidar Com um negócio na rua Você vai aprender muita coisa Muita coisa mesmo Em muitos sentidos da vida E principalmente Você lidar com dinheiro Porque é dinheiro todo dia Você pegar o dinheiro todo dia E gastar todo dia Não vai ter nada nunca Nunca você vai ter nada E emprego nenhum Nunca Então Essa é a mensagem Que eu tenho pra vocês Espero que vocês gostaram do vídeo Muito obrigado A todos os clientes Que compraram E adquiriram o meu produto E falaram comigo Gratidão a todos Se encontre Empreendendo Vambora Gratidão a todos vocês Vocês tem que ir atrás Da solução Resolva A solução Busque O melhor Acredita Vai lá Acredita Depende de você A faca e o queixo Já tá dada Agora é só mastigar E fazer acontecer Vai pra cima Que é sucesso O dinheiro vai andar Agora Agora Tem dinheiro andando não Mas ele vai andar Já já É dinheiro andando Aí ó A todo momento A possibilidade não tá aí Você sabe onde tá a possibilidade? Dentro de você Dentro de você A possibilidade existe Acredita Vai lá É Glória a Deus Glória a Deus 5 horas 110 reais Eu não tô contando Nem os 50 Que o cara me deu Glória a Deus Muito bom Quando eu mostro O dinheiro pra vocês É pra inspirar vocês E mostrar Que dá resultado Só querer Se dá resultado pra mim Dá resultado pra vocês Só querer buscar Busque Um espaço Onde não tem ninguém Se encontra Faça E dê o seu melhor Cansa viu Dentro dessas 5 horas aqui Meus pés aqui Tá lá que não aguenta E Mas eu dou o meu melhor Garganta Seca Mas eu dou o meu melhor Graças a Deus Quando eu mostro o dinheiro assim É pra mostrar pra muitos de vocês Que a possibilidade existe E eu não coloquei Nem os 50 aqui Os 50 eu ganhei Eu tinha 10 reais no bolso Quando eu ganhei os 50 reais Do rapaz lá Ele levou uma bala E me deu os 50 Entendeu? Se eu tivesse ido embora É uma coisa certa Em protocolo Em protocolo Ou então